Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Juliana, aqui é o Dicas da Jubralo. E eu trago aqui curiosidades da cidade de São Paulo pra vocês. Dou dicas do que fazer, dicas de bares, restaurantes. É bem legal, então já se inscreva no canal se você tem interesse em descobrir um pouco mais dessa cidade aqui. Então nesse vídeo eu vou dar pra você 5 motivos do porquê conhecer São Paulo. O primeiro motivo é que tem muita variedade do que fazer. Você pode escolher entre bar, restaurante, parques, gastronomia. Tem muita variedade aqui, então não existe tipo, não, não vou pra São Paulo que não vai ter nada que eu vou fazer, não vou gostar de nada lá. Não existe isso aqui. Vai ter alguma coisa aqui que você goste, com certeza. Tem coisa pra fazer pra todos os gostos aqui. Esse não vai ser um problema. O segundo motivo que eu vou te dar é a variedade gastronômica que tem aqui. Então, se você quer experimentar todo tipo de comida, você não vai estar no lugar certo. Porque aqui tem restaurante tailandês, chinês, havaiano, que eu descobri um dia desse, que eu nem sabia que existia. É de todos os tipos imagináveis. E aquilo, com qualidade ainda por cima, viu? Porque tem restaurantes aqui que são, pô, nível máximo Michelin. Então, aqui você vai comer muito bem. E você vai encontrar, com certeza, algo que você se identifique bastante. O terceiro motivo pra você conhecer São Paulo é que a cidade nunca dorme. Então, dependente do horário que você chegar aqui, independente do que você quiser fazer, sempre vai ter alguma coisa aberta e vai ter alguma coisa pra você fazer. Então, você não precisa se preocupar em relação a isso. Não precisa se preocupar se vai trabalhar até mais tarde, ou vai ter que entrar muito cedo no trabalho. Enfim, não importa a sua realidade. Com certeza vai ter alguma coisa aqui pra você fazer, independente do horário. O quarto motivo pra você conhecer São Paulo é que aqui é um ótimo lugar pra você comprar. Isso mesmo. E aqui tem uma variedade de preços que você não imagina. Tem tanto os locais baratos pra você comprar, quanto locais mais caros. Então, se você quiser economizar dinheiro, não gosta muito de gastar, mas também não liga muito pra qualidade, excelência, você pode ir na 25 de março, na Santa Efigênia. Lá são preços mais em conta, mas também com qualidades um pouco menores. E se você não se incomodar e preferir qualidade, você pode ir na Oscar Freire, que é um local muito caro pra você comprar, mas tem gente que prefere. Ou nos shoppings aqui, tem milhares de shoppings em São Paulo, então com lojas bem legais, com uma variedade muito boa de lojas, que você consegue explorar bastante esse lado. Então, uma ótima opção de passeio aqui em São Paulo é você vir pra fazer compras também. O quinto motivo é a cultura. Aqui em São Paulo é muito rico culturalmente, então há milhares de museus aqui pra você conhecer, tanto a parte histórica quanto a parte de futebol. Então, se você não gostar muito da parte histórica de museu, lengue-lengue e tal, você, sei lá, gostar mais de futebol, história de futebol, aqui tem muito museu de futebol, tem o próprio museu do futebol e tem também os estágios que você consegue marcar uma visitação. E tem a parte histórica também, que é o MASP, o Museu Afro, que fica dentro do Parque Ibirapuera. Então, o que não falta aqui é variedade de cultura. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu dei aí pra vocês cinco motivos do porquê conhecer São Paulo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Não esqueçam de me seguir no Instagram, arroba Dicas da Jubralo. Lá eu também falo muita curiosidade sobre a cidade e dou várias dicas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.